Oi gente, tudo bem meus amores? Hoje eu tô de volta e hoje eu resolvi gravar logo pra vocês o resultado do E-Makeup Hair. Por quê? Porque eu vou cortar o meu franjão que já tá enorme e eu já tô finalizando também, tô na última cartela do E-Makeup, faltam apenas dois comprimidos e eu achei legal vir gravar logo antes de cortar o cabelo. Eu sempre corto e não consigo segurar, então eu vim gravar logo. Então se prepara pra ver o resultado do E-Makeup Hair. Eu tomei uma caixinha do E-Makeup todos os dias. Tô finalizando agora e eu vim falar o que eu achei, o que mudou, o que cresceu, se não cresceu o cabelo, se também interferiu no crescimento de unha e tudo mais, tá? Então se você quiser conferir é só continuar assistindo e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Se inscreve e ativa o sino pra você receber no seu celular um aviso dos vídeos novos sempre que eu postar, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro eu quero falar sobre as unhas. Minha unha não tá linda, mas ela cresceu muito. Ela tava sempre curtinha, eu sempre gosto de manter a unha curta. E já fazia tempo que eu não usava a unha comprida, porém agora elas cresceram, ó. Tá bem maior agora, tá vendo? Bem maior. Não tá pintado direito, esmalte saindo, mas só pra vocês terem noção que a unha cresceu. E o cabelo? Meu cabelo eu não cortei. Mas, como o cabelo de trás é mais difícil de você conseguir ver resultado, nós vamos medir pelo franjão pra vocês verem melhor. Eu tô de blusa preta, né? Então, ó, o cabelo, o tamanho do cabelo, eu vou mostrar pra vocês esticando. Esticando ele tá aqui, ó. Bem aqui, tá bem? E o cabelo atrás também tá bem mais comprido, como eu mostrei pra vocês, ó. Ele tá vindo aqui. E ele tava bem mais curtinho, ó. Tá vindo aqui? Ele tava aqui assim. Então, ele cresceu uns três dedos. Ele tava mais ou menos aqui. Então, eu percebi que ele cresceu, ele deu volume, tá caindo menos. Eu não tava com queda excessiva, não. Mas, pra quem tá com queda excessiva, ele também é excelente. Ele elimina 100% a queda do cabelo, tá? Se você tiver com o cabelo caindo muito, ele elimina essa queda. Quando eu usei... Quando eu tomei das outras vezes, que eu estava com queda, eliminou 100%. Não tava caindo nem os 100 fios, que é normal cair por dia. Parou por completo. Então, dessa vez, a unha cresceu, o cabelo cresceu. E ele fica mais forte. Então, eu recomendo. Hoje em dia, se você for fazer uma comparação. O Imecap Ré é um dos suplementos vitamínicos de crescimento de cabelo que é mais caro. Mas, vocês encontram outros suplementos com a mesma fórmula do Imecap, porém mais barato. Um exemplo, o Levitam Ré, o Capitrat. Esses dois têm a mesma, exatamente a mesma fórmula do Imecap Ré, tá? É claro que o Imecap, ele cresce mais o cabelo. Como assim ele cresce mais se ele tem a mesma fórmula? Tem a mesma fórmula, mas claro, gente. O Imecap Ré deve ter aquele segredinho que eles não contam e não passam pra ninguém, entendeu? Então, por isso que ele cresce mais. E eu tenho certeza que tem algum segredinho. Porque comparando, tomando certinho ele e os outros dois que têm a mesma fórmula que ele, eu percebo que o Imecap sempre cresce mais o cabelo do que os outros suplementos, tá? Mas aí você analisa qual cabe no seu orçamento e utiliza esse daí. Pra tomar, tá? Então, eu tô muito satisfeita. Meu cabelo cresceu muito. Da primeira vez que eu utilizei o Imecap, eu tinha um cabelo Chanel, gente. O cabelo tava aqui. Depois de utilizar a primeira caixa, porque meu cabelo começou a crescer. Então, o Imecap, às vezes, pode ser que não cresça muito na primeira vez que você tomar. Mas, geralmente, o tempo que o cabelo cresce é um mês depois que acaba de tomar. Então, eu ainda tô terminando de tomar. Tem três cápsulas. Mas esse mês que vem, o meu organismo ainda vai ter resultado de crescimento, tá? Então, gente, olha isso. O cabelo cresceu bastante. Eu achei que cresceu muito. Eu vou deixar o vídeo aqui do lado, no card, pra vocês verem o vídeo que eu comecei a tomar. Que vocês vão perceber que o cabelo cresceu, encolpou e ficou mais volumoso também, tá bom? Então, é isso. O vídeo já tá extenso. Eu queria só falar o que eu achei desse produto. Ele é maravilhoso. Eu sempre volto a tomar o Imecap, porque, realmente, é o melhor suplemento que eu já tomei de crescimento capilar. Então, é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.